Para atravessar contigo o deserto do mundo, para enfrentarmos juntos o terror da morte, para ver a verdade, para perder o medo, ao lado dos teus passos caminhei. Por ti deixei meu reino, meu segredo, minha rápida noite, meu silêncio, minha pérola redonda e seu oriente, meu espelho, minha vida, minha imagem, e abandonei os jardins do paraíso. Cá fora há luz sem véu do dia duro, sem os espelhos vi que estava nua, e ao descampado se chamava tempo. Por isso, com teus gestos me festiste, e aprendi a viver em pleno vento. Música Legenda Adriana Zanotto